Ele me resgatou. Toma posse, comenta aí com todo o teu amor. Ele me resgatou. E eu sei que os lobos estão rondando lá fora. Eu sei que o perigo tá sempre à espreita, esperando um vacilo meu, uma escolha errada. O lobo do inimigo fareja o pecado. O lobo do inimigo também se alimenta da carne. Mas de mim, não. Porque eu sou de Jesus. Porque eu pertenço a Jesus. Posso ser uma ovelha. Mas não estou mais no meio dos lobos. E o meu pastor é o Todo-Poderoso Deus. O Todo-Poderoso Deus. Sim. O meu pastor e o teu pastor é Jesus. Deus fala em Lucas 15. Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Por isso eu vos digo. Haverá alegria. Entre os anjos de Deus. Por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou eu. A ovelha que um dia esteve perdida. Hoje não mais. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus amado. Obrigada, meu bom pastor. Por se alegrar. Pelo meu resgate. Em nome de Jesus, toma posse. Essa ovelha que estava perdida era você. E o Senhor deixou tudo só para te encontrar. Porque te ama. E você se encontrou nele. E a alegria volta hoje para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Marca aqui agora. As pessoas que você tanto ama. E diz. Declara. Deus. Te ama. Declara com toda a tua fé. E se Deus te tocou com essa palavra. Ele te amou. Compartilha. Leva para todos. Faz com que todos sintam esse amor de Deus. E eu te convido. A estar na presença desse Deus maravilhoso. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus ao vivo. De segunda a sexta. Às 13h e às 19h. No Youtube Ana Clara Rocha. Se inscreve. Ativa o sininho para você não perder nada. Deixa o teu joinha. Vamos juntos. Iluminar o mundo levando Jesus. A paz. Minha amada e meu amado. É Pabriado. Tchau. Tchau.